Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se mais nada já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e tá disponível aqui, gente, no circuito, né, os nossos novos personagens durante a semana Lembrando que eu estou na conta mais cia zero, aqui, ó, gente, eu não tenho acesso ao sindicato Aí a pessoa pergunta, Dan, mas por que você tá fazendo na mais cia zero o circuito? O que acontece, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Como eu não tenho acesso a sindicato, eu não tenho acesso aos mods e classes Se eu vim aqui, ó, e aprimorar, tá, no caso dessa linha, acho que eu consegui pegar o modzinho dela, ó Se eu vim aqui, ó, tá vendo, ó, ó, esse mod aqui, tá vendo? Esse mod aqui, eu só consigo fazer no circuito Porque eu não tenho como trocar nada com ninguém, não tenho acesso, né, ao nosso sindicato Então, pra mim é muito útil que eu consiga pegar, além de pegar mais umas coisinhas lá Eu consigo pegar o mod sindicato, ó, às vezes vem um bons, né? Às vezes não vem Então eu vou mostrar o que tá disponível aqui Lembrando, tá vendo aqui, ó, a gente vai fazer dúvida, beleza? Como que faz, gente? Faz uma jornada de dúvida e libera o circuito Nele, você consegue o quê? Um personagem, tá, as partes, e você tem que construir Vamos dar uma olhadinha Hidroide, Mirage, Limbo Qual que é mais difícil, qual que é mais fácil, o que vai ser mais útil pra nós aqui Confesso que o Hidroide, gente, não é aquele personagem mais agradável Ele tá meio, muito fraco, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó Seguinte Hidroide, tá? Hidroide, cadê? Hidroide Nossa, Hidroide tá aqui, ó, certo? Aquisição dele, o BP, a gente pega no marketing Tá vendo aqui, ó O BP dele pega no marketing E aqui, vai ter... Na terra, ó Tá vendo aqui, ó A gente vai matar lá um boss, que é esse daqui, se não me engano Esse aqui, ó, tá vendo? Na terra, você mata esse boss aqui Show? Qual a porcentagem de vir? 14 vezes, 27 vezes É chatinho, hein? É chatinho Só que assim Antigamente, tá? A gente usava muito pra farmar Quando não tinha o percurso de aço Mas, confesso que agora Ele tá um personagem meio assim Sabe que quase a gente não joga com ele? É difícil, tá? Tem a Mirage Que eu já acho interessante E o Limbo Deixa eu mostrar o Limbo primeiro, tá? Limbo O Limbo, gente Você vai ter que fazer uma jornadinha aqui, ó Que é o Teorema de Limbo Tá vendo aqui, ó? Então você vai pegar ele Só demora um pouquinho pra construir, tá vendo? Você pega uma parte Que demora 12 horas Então você demora aí um dia e pouco Com dois dias, né? Pra tá fazendo ele Mas vem pela jornada Agora, o que eu acho mais Ó, esse aqui O que é legal o Limbo? Uma defesa Escavação Mas, pelo amor de Deus, gente Faz com alcance pequenininho, entendeu? Com uma cor bonitinha ali Não precisa fazer aquele full alcance Não, não É uma defesinha Faz um alcance mínimo Tem até mole que tira o alcance É coisa pequenininha Só pra defender o objeto, tá? Tem outras coisas pra jogar Mas é mais pra isso que eu uso Eu uso, tá? Mais pra defesa E escavação Mais com alcance pequenininho Agora, a Mirage Aí é legal A Mirage vai fazer um nuque Essa bichinha aqui no Santuário Elite Tá fazendo estrago, tá? Pra isso, precisa de um mod E também você consegue, tá vendo? Ó, você também vai fazer Aquisição, ó Certo? Você vai fazer aqui A jornada Da Mirage Tá? Você consegue ela Mas, no meu caso aqui Na minha conta Mais C0 E eu preciso de um mod Pra deixar a Mirage forte Então eu vou estar escolhendo aqui A Mirage mais Pra ver se vai vir o mod Pode ser que venha Pode ser que não venha, né? Então vamos ver aqui agora O que vai ter Acontece o seguinte Tem um mod muito bom Mas ela é um ótimo personagem Então vamos ver se eu dou sorte ou não Tá? Lembrando que você escolheu, gente Já era Então não tem como voltar atrás Escolheu um Tá? Então é esse Durante a semana inteirinha Vou lá escolher esse personagem Da Mirage Vamos ver se eu dou sorte, tá? Aqui vai ter uns itens Então você pega aqui, ó Você pega o neurovisor O chassi, o sistema E o diagrama Você constrói ela aqui Só na sua forja Agora o que pra mim É interessante, rapaz É o mod da Mirage Esse aqui Total Eclipse Aplicação Eclipse enquanto ativa Aliados no raio de 15 metros Receberão efeitos da habilidade Não era isso que eu queria Hum... Não foi dessa vez É um outro mod Mas tá bom Tem um modzinho que eu quero usar É que transforma As minas Os itens, né? Coletáveis como tipo Mana Também Munição E ele explode Isso é bom Puta, parece que isso aqui não vai É... Não é pra quebrar o galho Mas não é isso que eu queria Vai fazer o que, né? Só que eu vou fazer o que? Vamos lá fazer a jornada Isso aqui, ó Geralmente, tá? Eu demoro mais ou menos Umas duas horas Pra poder fazer isso Como você inicia? Você vem aqui, ó Iniciar o circuito, tá? Só vou te mostrar aqui um pouquinho Como funciona Você escolhe os seus personagens Que estão disponíveis E as armas... É do aleatório, tá? E aí você inicia a missãozinha aqui Só pra finalizar nosso vídeo aqui Lembrando, gente Sábado, hein? Sábado tem que ter no com, hein? Aproveita aí Eu fiz um vídeo anteriormente hoje Mostrando que vai ter uns prêmios Gara Prime Vai ter uma arma nova aí Você tem que assistir a live E vincular sua conta na Twitch Cadê? Aqui, ó Vamos lá Como você começa aqui, ó Você vem aqui e começa, tá? Temos o que é interessante aqui Uma Neza Uma Trit Não precisa Talvez a Ilha de Ember Voruna também é legalzinha, hein? Não, Valkyrie Valkyrie Ai, parece a Voruna Valkyrie Confesso que seria mais atrativo E vou de Ember Tá? Vamos apertar o F aqui, ó Já tem umas builds que eu fiz Certo? Vem no alcance Só que tem pouca vida isso aqui, né? Vida, 300 Acho que não tem uma sobrevivência É, não fiz nenhuma build Aqui, ó Um pouquinho melhor Alcance não tão grande Isso aqui, ó Tá? E aí as armas são aleatórias, tá? O que que eu tenho interessante aqui Mesmo que se você não tem arma Não tem importância Nossa, a minha tá ruim Cubico não serve Pantera, talvez Ai Deixa eu ver se tem alguma arma aqui Que interessante pra mim É Aí você escolhe Você pode até montar aqui, ó Ó Você pode escolher essa arma Certo? É aleatória, tá, gente, ó É aleatório, tá? Beleza Você pode mudar aqui, ó É na buildzinha, ó É que como não tá buildada Eu não tenho Deixa eu ver se tem alguma arma Que eu já buildei Deixa eu ver Vixe Azima Não, essa aqui eu tenho ela Se eu venho aqui Aperta o F Já tem uma build, ó Que eu fiz, tá vendo? É o que eu tenho pra hoje Falou? O que a gente vai fazer aqui? Eu entro aqui no portalzinho Mas deixa o jogo público, tá, gente? Então eu vou tá aí farmando Nossa Mirage normal Mas eu quero mais uns mods Pra tá jogando com ela Tá? Lembrando que você tem até domingo Até nove da noite Pra conseguir pegar ela Mas é duas horinhas se monta isso aqui Falou, gente? Então, aproveitando que você tá aqui Queria te convidar Nas nossas lives Se você entrar agora Eu tô em live Se você entrar agora Eu tô na live É verdade São 18 horas agora O vídeo subiu 18 horas Tô em live Tô jogando Warframe E Wayfinder, rapaz Dois jogos pro nosso canalzinho aí Tá? Então Talvez eu tô no Warframe Talvez eu tô no Wayfinder Mas só colar Temos clã Temos sorteios de Warframe Todo dia Só colar nas nossas lives Beleza? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Tchau Aproveita, hein? Domingo A Mirage vai embora Junto com o Hidroide E com o Limbo Rapaz, eu tenho uma dica Usa o Limbo Use o Limbo com moderação Não faça Pelo amor de Deus O Limbo com o alcance Não precisa A pessoa vai xingar você E toda a sua geração aí Deixa o like no vídeo Até mais Tchau